Caralho, salame com sorvete deve ser ruim pra caralho, velho. Você pode perguntar isso pra minha mãe, cara. Cara, imagina um mento choco-chip com salame. Que bosta, bicho. Caralho, mano, que porra é essa? Muito céu, doideira. Porco, porco come... Não é porco, porco. Pra ir qualquer bosta. Mas como que o cara come sorvete com salame? Você achava gostoso? Ou você comia só pra um... Não, comia, comia, comia tudo assim. Sorvete dentro do prato de comida? Dentro do prato, dentro da tigela. Sobrava aquele... Cantinho. Aquele cantinho. Eu colocava comida ali e comia assim, ó. Pra depois virar... Sabe o que acontece quando você divide a tigela assim, ó? Eu vou comer desse lado aqui. Aí quando derreteu... Coisa de criança, criança. Mas não botava uma fruta. Não, não, não. Tá bom, se botasse, você botava uma fruta. É um absurdo misturar fruta no sorvete. É, é, é. Mal salame. O Gui é maravilhoso. Vocês estão percebendo o quão diferenciado é o Gui Santana? Só convivendo pra vocês entenderem. Não, não, não. Tica-ra-ca-ti, tica-ra-ca-ta Tica-ra-ca-tica-tica-ta